Abertura François Mataraço, escritor, investigador e especialista no domínio da arte participativa e comunitária, esteve na Escola Superior Agrária de Viseu. O autor da obra Uma Arte e Arrequieta disponibilizou à comunidade académica uma aula aberta onde abordou o tema A Arte Participativa. Durante duas horas, François Mataraço propôs uma reflexão em torno da arte e do artista. Todos temos direito a ser artistas, todos temos direito a expressarmos, ter voz em democracia, afirmou. O investigador destaca que na colaboração entre artistas profissionais e não profissionais, ambos os lados são muitas vezes levados a fazer coisas, a criar de maneiras que são inesperadas, trazendo à vida cultural uma maior diversidade e criatividade. A arte participativa promove o acesso à cultura, à mudança social e institui uma democracia cultural, concluiu. O evento surge enquadrado no âmbito das conferências do projeto Poldra Viseu, dando segmento à premissa de partilha, problematização e conceptualização das várias dimensões da arte em espaço público. ... Para ser visitado e explorado... A extensão de partilha. ... Legenda por Sônia Ruberti